louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado é com muita alegria esperança e muita fé que começamos mais uma manhã hoje é domingo dia do senhor partilha da palavra e adoração ao santíssimo sacramento acolho com muita alegria você que está conosco agora pelo sistema evangelizar de comunicação me sinto muito feliz e agradecido a Deus por mais uma vez poder estar aí na sua casa no seu trabalho na tela do seu celular no seu computador com mais um momento de bênção e da graça de Deus acredito piamente que ninguém participa da partilha da palavra e de uma adoração ao santíssimo e a pessoa sai da mesma maneira Deus quer fazer coisas grandes nas nossas vidas esta manhã está aparecendo na sua tela o número desta obra de evangelização então ligue deixe o seu nome o nome da sua família suas intenções e se desejar ajude-nos a evangelizar pelos meios de comunicação ofertando a sua doação desde já que Deus abençoe abundantemente a sua vida a sua história e a sua família não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos renovando vossa maneira de pensar e de julgar aqui será o coração da partilha da palavra desta manhã porém antes de iniciarmos com canto quero saudar carinhosamente a todas as catequistas e os catequistas cujo dia celebramos saudar os catequistas é abraçar carinhosamente em primeiro lugar o papai e a mamãe acredito piamente que o primeiro catequista do filho são os pais então o pai catequista a mãe catequista que depois envia o seu filho para a catequese então sejam os pais catequistas sejam os nossos catequistas paroquiais das nossas comunidades espalhadas pelo Brasil que Deus os fortaleça na missão depois nós não vamos aprofundar aqui porque eu já preguei muito isso na santa missa você pode depois ver o vídeo no meu canal no youtube projeto luz e vida a primeira leitura da missa deste domingo profeta jeremias 20 7 a 9 é uma leitura que se encaixa para todos os catequistas uma missão que muitas vezes é incompreendida uma palavra que não é acolhida depois o desânimo que é próprio do cansaço mas por último o fogo que nos leva a pregar Jesus e acolher aí as crianças os jovens adolescentes sejam para a catequese de primeira comunhão seja perseverança seja catequese crismal ou catecumenal catequese de adultos então todos os catequistas sintam-se abraçados neste dia e com este canto inicial nós abrimos o nosso coração para tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida através desta palavra de romanos 12 apenas dois versículos 1 e 2 e principalmente com a adoração ao santíssimo sacramento cantemos estou pensando em Deus estou pensando no amor estou pensando em Deus estou pensando em Deus estou pensando no amor estou pensando no amor os homens fogem do amor e depois que se esvaziam no vazio se angustiam e duvidam de você você chega perto deles mesmo assim ninguém tem fé estou pensando em Deus estou pensando em Deus estou pensando no amor estou pensando em Deus estou pensando em Deus estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Nesta manhã nos colocamos na Tua presença Para pensar em amor Para pensar em Deus Nós não queremos apenas pensar Nós queremos sentir Nós queremos viver Nós queremos experimentar Este Teu amor Que me impele Que me invade E não há como experimentar Este amor Senhor E não sair anunciando Nós queremos oferecer aos outros Aquilo que é bom para a gente Enche o nosso coração de amor E já Te peço Senhor Que no início deste encontro de fé Só possa ir tocando A tantas pessoas Que estão conosco Que sofrem De depressão Insônia Pessoas que já acordam Pessoas que já acordam Cansadas Como se nem estivessem dormindo Pessoas com síndrome do pânico Pensamentos de suicídio Pessoas cansadas espiritualmente Famílias desunidas Problemas no casamento Visita Senhor Os mais necessitados Da Tua graça Nesta manhã Restaura aquilo que o pecado destruiu Renova Aquilo que ficou velho Por causa das más escolhas De más companhias De maus lugares Senhor Nós andamos Pensando em tantas coisas Que nos tiram a paz Pessoas que vivem pensando Em morte Em doença Em tragédias Na família Toca a nossa mente Senhor Nós precisamos Começar a transformação Deste mundo Transformando a nossa maneira De pensar Que possamos pensar Em coisas boas Que possamos pensar Na bênção E na graça Que vem de Ti Toca o nosso coração Senhor Encha-nos de paz Neste momento Enxuga toda lágrima Estirpa toda ansiedade Preocupação Medo Desacelera o nosso coração Desacelera o nosso coração Senhor Você que está conosco agora Respire profundamente E lentamente Isso Vai se acalmando Na presença do Senhor Deixe-se Deixe sair do seu coração Tudo aquilo que não é de Deus O medo Ansiedade Angústia Remorso Tristeza Impressão Estou Pensando em Deus Estou Pensando No amor Estou Pensando Em Deus Estou Pensando No amor Estou Pensando Em Deus Estou Pensando No amor Tudo Podia Ser Melhor Se meu povo Procurasse Nos caminhos Onde andasse Pensar Mais No seu Senhor Mas Você Fica Esquecido E por isso Falta O amor Solta a tua voz Estou pensando Estou Pensando Em Deus Falta o teu coração Estou pensando No amor Estou Pensando No amor Estou Pensando Em Deus Estou Pensando No amor Pela misericórdia de Deus Eu vos exorto Irmãos A vos oferecer Diz Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Este É o vosso culto Espiritual Não Vos Conformeis Com este mundo Mas Transformai-vos Renovando A vossa Maneira de Pensar De julgar De agir Para que possais Discernir O que é da vontade De Deus Isto é O que é bom O que lhe agrada O que é Perfeito Dá no Senhor Discernimento Dá no Senhor Capacidade De discernir Distinguir A Tua A Tua Vontade Para Minha vida Para Minha família Você pode Dizendo Meu trabalho Meu namoro Meu casamento Meu estudo Os meus sonhos Porque eu quero Senhor Aquilo que é bom Aquilo Que te agrada Aquilo que é Perfeito Espírito Santo Dom de Deus Ilumina-nos Neste momento Para que Compreendamos Esta palavra Tu que és O autor De toda Escritura Vem Espírito Santo Sobre cada um De nós Nós que aqui Estamos no Santuário Você que está Conosco Pela TV Evangelizar Pela rádio Os nossos Canais no Youtube Nós somos Milhares Centenas de Milhares Agora Elevemos ao céu Este clamor Vem Espírito Santo E nos dê Clareza Desta palavra O que O Senhor Quer nos dizer Esta manhã Através Desta palavra Romanos 12 1 2 Encha o nosso coração Clareia Nossa mente Mova Nossa vontade E acima De tudo Fala-nos Ao coração Vem Espírito Santo Dom de Deus Espírito Enche a minha vida Enche-me Com teu poder Pois em ti Eu quero ser Espírito Espírito Enche-me Espírito Espírito Enche o meu ser Pega os teus braços Florifica As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor E em louvor Te adorar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar A palavra A palavra de Deus Sempre nos surpreende E a segunda leitura Desta missa dominical E esta é a palavra Que nos prepara Para a adoração ao Santíssimo Só dois versículos Romanos Capítulo 12 Versículo 1 e 2 Dois versículos Mas Paulo É muito Polito Naquilo que ele diz E naquilo que ele faz Paulo poderia começar Este capítulo 12 Dizendo assim Eu vos exorto Irmãos Não Pela misericórdia de Deus Eu vos exorto Irmãos Misericórdia É a arte De jogar No coração De Deus A minha miséria Miséria No coração Miseris Cordes Coração misericordioso Um coração misericordioso É um coração Cheio da nossa miséria E cheio do amor No lugar Dos miseráveis Entende? Você oferece Para Deus A sua miséria Ele devolve Em amor Então se não Se conhece A misericórdia De Deus Fica muito difícil Realizar o que Paulo vai dizer Mas o nosso coração Que é alvo Da misericórdia Estiver cheio De amor Nós vamos Oferecer A Deus Não Algo Nós vamos Nos oferecer A Deus Deus não quer Outra coisa Do que você É Deus não precisa De motivos Para amar você Você já é O grande motivo Pela misericórdia De Deus Eu vos exorto Irmãos A vos oferecer Diz Em sacrifício Vivo Uma outra tradução Em Hóstia Viva O que é que Paulo está Nos pedindo Tornem-se Eucaristia Padre Christian Deus quer que você Seja Eucaristia E ele olha Para você Para nós que aqui estamos Ele diz a mesma coisa Seja Eucaristia E o que significa A palavra Eucaristia Eucaristém Ação de graças Corpo entregue Sangue derramado Seja Eucaristia Ofereça Em sacrifício Vivo Em hóstia Viva Fazer da nossa Vida Um espelho Daquilo que Celebramos Repito isso Deus Está pedindo Que eu E que você Sejamos No mundo Espelho Do que celebramos Eu assisti um filme Já tem um tempo Chamado A múmia Eu vejo muito filme de santo Mas eu vejo os outros também Então o filme Chamava A múmia E no meio do filme O filme de muita ação Do Egito Aquela coisa toda Mas no meio do filme O que me chamou muito a atenção É que o cara Lá O herói Da história Ele tinha que entrar Numa pirâmide E pegar A daga Que é uma Faga de ouro Com pedras E pra ele Pegar Esta daga Havia uma inscrição E que a esposa dele Que era arqueóloga Ela conseguiu ler A inscrição A inscrição era Só pegue A daga Quando a água For iluminada E quando o ouro Reluzir Ele falou Como que eu vou fazer Esta água Ser iluminada E o ouro Reluzir A mulher então Viu Que havia Vários espelhos Vocês sabem Quem criou o vidro Foram os egípcios Então haviam Vários espelhos E ela foi Acompanhando Um espelho Que virava Para outro espelho Que apontava Para outro espelho Que apontava Para outro espelho Que apontava Para a daga Então ela começou A fazer o caminho Contrário Ela viu Que lá em cima Havia uma pedra Solta Ela pegou Então uma vara Parece uma lança De faraó E jogou Naquela pedra Quando a lança Bateu na pedra A pedra saiu Já era A luz do sol Então a luz Bateu no espelho Que bateu no outro Que bateu no outro Que iluminou A vasilha de água Que reluziu o ouro Ele então Pôde pegar a daga E sair da pirâmide Por que que eu lembrei Desse Agora Porque o espelho Ele não cria luz Ele não tem luz Mas ele Reflete A luz Como aquele sol Foi refletido Em vários espelhos Até chegar Naquela bacia de ouro Saindo do contexto Da múmia Ele é muito cristão Que parece uma múmia Né? Parece que está engessado Não faz nada Em prol da evangelização A leitura está dizendo A minha vida Precisa ser um espelho Daquilo que eu recebo Daqui a pouco Nós vamos expor O Santíssimo Sacramento No ostensório Tem gente que não Conhece ainda o nome Das coisas da igreja Aquele objeto Que se expõe a hóstia Traz pra mim Vinícius Por favor É chamado de Ostensório Frange do padre Está caindo É chamado A minha mãe Fica comigo Cristian Só você mesmo É chamado de ostensório Pode ficar aqui você mesmo Peraí de mim Pra aparecer ali Se abaixa um pouquinho Isso aqui ó Esse objeto Não é o Santíssimo Certa vez Teve uma missa Num parque de exposição Depois da bênção Eu pedi que os acordos Guardassem O ostensório Pra mim Na hora que o acordo Passava com o ostensório O pessoal Ai meu Deus Olha o Santíssimo Não, não, não O Santíssimo É a hóstia consagrada Que eu coloco aqui ó Aqui dentro Tem uma Uma Pecinha Uma garra Aqui ó Dá pra ver claramente Esta garra Se encaixa A hóstia Aí a hóstia consagrada Que é o Santíssimo Sacramento Eu a coloco No ostensório A hóstia É o Santíssimo Sacramento Isto é o ostensório Por que que eu pedi Pra trazer o ostensório Ele lembra o que gente O que que lembra Isto aqui Exatamente Não é É um sol Lembra lá Da pirâmide O espelho Foi refletindo A luz de quem Do sol E o que que Paulo está falando Da leitura Pela misericórdia De Deus Eu vos exorto A vos oferecer Dizem sacrifício Vivo Ou seja Faça da sua vida Um espelho Daquilo que você Recebe Dentro da igreja Eu sou apenas Um espelhinho Eu não tenho luz Própria Eu sou um espelho Mas que eu posso Refletir A luz Que eu recebo Dele É por isso Que o ostensório Tem formato De sol Claro Tem tantos formatos De ostensório Mas a maioria Que são redondos Eles lembram o sol E por que que eles Chamam ostensório Porque vem do verbo Ostentar Ou seja Levantar Mostrar Erguer Isso é o ostensório Aquela Pecinha redonda Que fica o santíssimo Dentro do sacrário Pra guardar Do latim Custodiare Que deu o nome De custódia A custódia Guarda O ostensório Mostra Então só Uma pequena Catequese Este objeto Não é o santíssimo Sacramento O santíssimo Sacramento É a óssea Consagrada Que se coloca aqui Este objeto Sacro Da igreja É chamado de Ostensório Muito obrigado Que lembra O sol Fazer da nossa vida Um espelho Daquilo que recebemos Viver radicalmente O nosso batismo Viver radicalmente A nossa confirmação Viver radicalmente Cada eucaristia Que celebramos Gente Eu acho Me desculpe Eu não sei Que esses dias Eu estou meio atacado Nas minhas pregações Eu começo a pregar Com serenidade Vem um fogo Eu começo a ficar Exaltado Gente Eu acho Que Deus Está farto De tanto Cristão E católico Morno Porque a palavra Diz É uma palavra Que eles não gostam De citar Não é? Mas em Apocalipse Diz Que nós temos Que ser frios Ou mornos Porque Perdão Frios Ou quentes Porque se formos Mornos É o que estou Dizendo Deus vai nos Vumitar Quantas pessoas O que é uma pessoa Morna? É o mais ou menos Você vive o seu batismo? É Mais ou menos Você vive Com uma pessoa Crismada Que já recebeu A plenitude Do espírito? É Mais ou menos Você é espelho Lá fora Da Eucaristia Que você celebra Aqui dentro? É Mais ou menos Então precisamos Ser mais, né? Precisamos Dar uma Polida No nosso coração Para que ele Possa Refletir A minha Vovó Já falecida Mãe do meu pai Vovó Almira Morava numa casa Grande Essas casas Antigas E tinha Porão E tinha porão É a única casa Que eu conheci Da minha vida Que tinha porão E no porão Dela tinha tanta Coisa guardada Coisas que iam usar Outras coisas que não iam usar mais E nós Ainda crianças Descobrimos O espelho No porão Da vovó Almira É na Avenida Dorinato Não, é Dorinato Lima É outra casa Que eu morei Gonçalves Da Gui Esqueci o nome É Itaúna Perto da igreja Matriz de Santana A rua Atrás da matriz E nós achamos Um espelho A gente não sabia Que era espelho não Tava tão empoeirado Tão Que a gente achou Que era um vidro Alguma coisa Criança Tava como que era Jogamos lá Agora que a gente esfregou Tirou toda aquela poeira E o espelho Voltou a refletir A nossa imagem Antes eu não me via Depois da limpeza Ó Não é um vidro É um espelho Penso que o Espírito Santo Está querendo Dar uma polida Em nossos corações Tem muito coração Que não reflete mais A beleza de Deus Que não reflete mais O que celebramos É espelho? É Mas está opaco Tá Com pó Perdeu a capacidade De refletir Deus E por que que eu quero Ser um espelho Que reflita o Deus Para que eu seja Santo E agradável Aos olhos Dele Não estou criticando Não Viu É o que acontece É um exemplo Que eu vou dar aqui Estou criticando Não Veja casais De namorados No início do namoro Que mel Que mel que eles são Eles fazem Tudo Para agradar um ao outro Ou não fazem É normal É normal O início de um namoro É o encantamento Do amor E ali eles fazem Tudo Para agradar um ao outro A mãe Está pedindo Para o rapaz Cortar aquele cabelo Grande Há três anos O menino de pirraça Não corta O dia que a namorada Fala assim No bem Eu não gosto de homem De cabelo grande No mesmo dia O cara vai E corta Do jeito que ela gosta Por que? O amor Me faz agradar o outro Estou aprofundando com você O namorado Que é agradar a namorada E vice-versa Porque eles se amam Será que nós não precisamos Amar mais a Deus Para que procuremos Agradá-lo também? A gente agrada a mãe Agrada o pai Agrada o amigo Agrada a namorada Mas quem anda Agradando a Deus? Quem anda Sendo Sacrifício vivo Voste a viva Eucaristia Santo e agradável A Deus Porque Paulo vai dizer Este é o vosso culto espiritual Paulo não diz Que talvez seja O que foi É Este é o vosso culto espiritual Por isso Não vos conformeis Com este mundo Eu não me conformo Padre Eu sou O inconformado Com este mundo Eu sou O inconformado E aí? O que você vai fazer? Eu vou mudar o mundo Não Paulo vai dizer Não Os conformeis Com este mundo Mas Transformai Vós A transformação Do mundo Começa Na reconstrução Do homem Quando eu Me renovo Eu estou Transformando O mundo Quando eu Me torno Uma pessoa Melhor Eu estou Renovando O mundo Tinha um professor De filosofia Muito estudioso Estava na sua mesa Com livros e livros Preparando provas Para o doutorado De filosofia De uma grande universidade A sua mulher Foi no submercado E o seu filho Lá na Na sala de estudo Do pai Papai Vamos brincar Filho Não me interrompe Papai aqui Está perdido O mundo da filosofia Vamos brincar Deixa o papai Concentrar Vamos brincar O pai falou Meu Deus Esse menino aqui Eu sei que é meu filho Mas eu tenho que me concentrar Filosofia é difícil Aí o pai falou Já sei Filho Vou fazer uma aposta Com você Aposto 10 reais Se você conseguir montar Esse quebra-cabeça E qual que era O quebra-cabeça Era o mapa-mundo Era o mapa do mundo Todos os países Continentes Oceanos Polo Sul Norte Um mapa Complicado de montar E ele pôs o menininho Para montar o quebra-cabeça E o pai Pensava Uh Agora eu tenho a tarde toda De sossego Ele não consegue montar isso Tão cedo Na hora que o pai Começa a se concentrar De novo Poucos minutos depois Papai Está pronto O pai olha Estava pronto O pai falou Espera aí Não sabia que eu tinha um filho Subdotado Um filho inteligente Um filho Que tem o que E acima dos outros Um adulto Demoraria horas Você montou Em minutos Meu filho Conta pro papai Qual que é o segredo Ah papai Comecei a montar o quebra-cabeça Difícil demais Nunca vi tanto nome Tanta peça Aí eu fiquei com raiva Falei Quer saber? Não vou montar em nada Aí eu virei o quebra-cabeça Todo Do avesso Para eu não montar Só que quando eu virei do avesso Atrás Desse quebra-cabeça Do mapa-mundo Havia o retrato De um homem Aí eu pensei assim Pera aí O mapa-mundo Eu não estou contra Mas o homem eu estou Aí eu fui montando O pé A mão A coxa Aí depois que eu montei O homem todo Eu virei o quebra-cabeça O mundo estava construído E o pai respondeu É meu filho Você aprendeu Uma grande lição Da Sagrada Escritura Quem é capaz De reconstruir um homem É capaz De salvar o mundo Entendeu a palavra Desse domingo Não preocupe Em salvar o mundo Não preocupe Em melhorar As outras pessoas Procure ser Uma pessoa melhor Procure Reconstruir você A sua maneira De pensar A sua maneira De falar A sua maneira De tratar As outras pessoas A sua maneira De agir Aí você saberá Qual é a vontade De Deus Para a sua vida Aquilo que é bom O que lhe agrada O que é perfeito É um caminho Para a vida toda É um caminho Para a vida toda É o caminho Da conversão Converte-se Ó Metanoia Resistência Volta Ao Senhor Não se esqueça Para Deus Você não é E isso me leva A levantar O diferente Da cama Morreram tantos 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 de corona Tantos foram curados Parece que a gente Tinha um número Né? Ah Hoje morreram Só 930 Melhorou Porque ontem Morreram 1.100 Parece que é número Né? Não Para Deus Eu não sou mais um Para Deus Você não é mais um Então quando você Se renova Sendo um Você está começando Uma transformação Do mundo inteiro Porque quem Reconstrói Um homem É capaz De reconstruir O mundo Convidos A passarem Comigo Para uma outra Mesa A sairmos Desta mesa Da partilha Da palavra E a passarmos Ao altar A mesa Da Eucaristia Vamos pedir a Jesus Que tudo isso Que foi pregado E rezado Que ele transforme Em vida Dentro Da nossa vida Cantemos Só por ti Jesus Quero me Consumir Como vela Como vela Que queima No altar Me consumir De amor Só por ti Só por ti Quero me derramar Como rio se entrega ao mar E derramar E derramar E derramar De amor Pois tu és O meu amparo O meu refúgio És a alegria De minha alma Só por ti Só por ti Repousa Minha esperança Não vacilarei Não vacilarei Mesmo na dor Quero seguir Até o fim Só por ti Jesus Jesus Graças Graças e louvores Se dêem Se deem a cada momento E eu me deixei Seduzir E eu me deixei seduzir Numa luta Desigual Tu Inflamastes O meu coração E eu experimentei O teu amor Seduziste-me Senhor E eu Me deixei seduzir Senhor Jesus Visita A cada um De nós Neste momento Visita O nosso coração Visita A nossa casa As nossas famílias Porque a tua presença Traz luz A tua presença Traz vida A tua presença Nos eleva Nós não nascemos Para as coisas De baixo Nós nascemos Para o alto Eu quero o Senhor Me transformar Num sacrifício vivo Eu quero fazer Da minha vida Um espelho Daquilo que eu celebro Porque só por ti Vale a pena Só por ti Senhor Só por ti Vale a pena Me consumir E quantas pessoas Se consomem Trabalhando Para Jesus Pessoas Que dispensam horas Trabalhando Para os outros No templo Chegando cedo Saindo tarde As nossas equipes Pastorais Movimentos Só por ti Senhor Apesar de todo O cansaço Apesar do Corre-corre Diário E como disse Jeremias Apesar Da incompreensão De tantos As vezes É que pensamos Em desistir Mas nós Experimentamos Este amor Que me leva A refletir Este fogo Ardente Que o Senhor Colocou dentro De cada um de nós Então só por ti Senhor Vale a pena Vale a pena Todo cansaço Vale a pena Todo trabalho Vale a pena Senhor Porque só por ti É que vale a pena Ser consumido Consumido Por amor Assim Como esta vela Que queima No altar Vamos cantar isso Eu quero pedir Que você olhe Para esta vela Você que está Na sua casa Agora Olhe para a chama Desta vela Esta vela Agora simboliza Você Só por Jesus Vale a pena Nos consumirmos Como a vela Que queima No altar Me consumir-te amor Só por ti Jesus Quero me consumir Quero me consumir Como vela Que queima No altar Me consumir Me consumir Me consumir Me consumir Vamos cantar De novo isso Coloque você Como se fosse Esta velinha Esta chama Só por ti Só por ti Que queima Que queima No altar Por amor Por amor Por amor Me consumir Só em ti Só em ti Repousa Minha Esperança Não vacilarei Não vacilarei Mesmo na dor Quero Quero seguir O homem O homem ganhar O mundo inteiro Se perder A sua vida Se perder A sua alma Só por ti Jesus Só por ti E neste incenso Que nós depositamos Agora aos pés Do Santíssimo Que você deposite As suas intenções Que você deposite A sua vida Isso Esse pequeno Incensário De barro Mas que traz Um grande tesouro Para Jesus Um dos presentes Que os reis magos Ofertou O incenso Além do ouro E da mirra O incenso Lembra a divindade O incenso Lembra Deus O incenso Evoca a adoração Nós estamos Nos colocando Agora aos pés Do Santíssimo Sacramento Assim como Esta fumaça Do incenso Vai encher O nosso santuário Que ela chegue Também a sua casa Ao seu coração Nós que estamos Adorando o Jesus Em espírito E em verdade Eu convido Você Comigo Pela misericórdia De Deus A se oferecer A Jesus Senhor Jesus Nesta manhã Eu me ofereço A Ti Como sacrifício Vivo Como hóstia Viva Eu quero Senhor Ser Eucaristia Ajuda-me Senhor A ser A cada dia Mais Santo Não por Orgulho Não Para ser Melhor Que as Outras Pessoas Mas para ser Agradável Aos Teus Olhos Este será O meu culto Espiritual Infelizmente Senhor Quantas pessoas Se conformaram Com este mundo Ah É assim mesmo Ah O pecado Hoje É normal Ah Família Hoje Já era Se conformaram Com tantas Coisas Que são Situações Que distanciam A humanidade De Ti Se tantos Conformaram Nós queremos Ser eternamente Inconformados Nós Não Vamos Nos conformar Com este mundo Não Vamos Nos conformar Com o pecado Não Vamos Nos conformar Com a destruição Da família Não Vamos Nos conformar Com a aniquilação Do matrimônio Não Vamos Nos conformar Por isso Ajuda-me Senhor A transformar A minha Vida Ajuda-me Senhor A renovar A minha Própria Vida Renovando A minha Mente A minha Maneira De pensar Renovando A minha Maneira De julgar A minha Maneira De agir A minha Maneira De sentir Ajuda-me Senhor A distinguir O que é Vontade De Deus Pra mim É Você que está Conosco Você que nos Acompanha Qual é A vontade De Deus Pra sua Vida Existem Dois dias Importantes Na vida De um Homem Primeiro dia O dia Que a gente Nasce Esse dia Fantástico Essa data Tem que ser Comemorada Esse é o primeiro Dia importante Na vida De um homem O dia Que ele Nasce E o segundo Dia mais Importante Na vida De um Homem É quando Ele descobre Por que Que ele Nasceu E essa Resposta Por que Que eu Nasci Equivale A Qual é A vontade De Deus Pra minha Vida Aquilo Que é Bom Aquilo Que agrada Aquilo Que é Perfeito Muito Obrigado Senhor Por esta Manhã Obrigado Jesus Por esta Palavra Que tocou Profundamente Os nossos Corações O Senhor Que clama Em nós Eu te Quero Um Espelho Da minha Graça Eu te Quero Um Espelho Da minha Misericórdia Eu te Quero Um Espelho Do meu Amor Nós Cristãos Nós Católicos Precisamos Refletir No mundo As coisas De Deus Precisamos Viver O nosso Batismo A nossa Confirmação As Eucaristias Que celebramos As adorações Que realizamos Faça De mim Senhor Espelho Da tua Graça Que eu Possa Refletir O teu Amor Prepare E presta Benção Os que puderem Se colocando De joelhos Colocando Perante O seu Monitor Seu Celular A sua TV O seu Copo De água Seus Remédios Peças De roupa Exames Fotos De família Traga Ao seu Coração As pessoas Pelas quais Você está Orando Coloque-as Nesta Benção Que nós Possamos Dizer Sempre Eu digo Sempre Isso Agradecido Sempre Conformado Nunca Não Se conforme Com este Mundo Seja Inconformado Renovando-se Pela Graça E pela Misericórdia De Deus Preparando Para receber Esta Benção Eleve Ao Senhor A sua Oração Particular Pela 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 Amém. Amém. És a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, mesmo na dor, quero seguir. Até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Vamos encerrar cantando isso. Olha o sangue de Deus pra você. Olha a palavra de Deus pra você. Como vela que queima no altar. Por amor. Me consumir de amor. Canta isso de novo. Só por ti, Jesus. Só vale a pena por ele. Só por ti, Jesus. Eu quero, se você quiser, minha, eu quero me consumir. Quero me consumir. Como vela que queima. Mas que queima no altar. Como vela que queima no altar. Me consumir. De amor. Me consumir de amor. Nós queremos render graças a Deus por esta manhã que passamos juntos. Esta partilha da palavra é esta adoração ao Santíssimo Sacramento. Devemos ser inconformados com este mundo. É o que Paulo nos pede. O que nós devemos ser é espelhos que refletem a graça e a bênção de Deus. Quando você se sentir cansado, desanimado, frustrado, peça ao Espírito Santo que possa lustrar o seu coração. Para que ele continue tendo a capacidade de refletir a bênção, a glória e a majestade de Deus. Só vale a pena se consumir como vela que queima no altar. Em adoração. Em espírito. E em verdade. No seu vídeo, continua aparecendo o telefone da obra. Continue ligando. Deixando o seu nome. Nome da sua família. Também os seus pedidos de oração. E fazendo a sua doação. Temos o QR Code. Que esse quadradinho. Aponde o seu celular no modo câmera. E faça a sua doação. Ajudando-nos a evangelizar pelos meios de comunicação. Agora, ao meio dia. Às 11 horas, né? É a Santa Missa do Santuário de Guadalupe, em Curitiba. Aproveito, segundo os finais, para abraçar carinhosamente a todos da obra evangelizar. A todos do Santuário de Guadalupe. Estou com saudade de todos. Desde o início da pandemia, não voltei mais a Curitiba. Mas tenho orado e colaborado aqui do Frei Galvão, também com esta obra. Que acredito tanto, evangelizar é preciso. A cada família, a cada amigo que aí fiz. Meu abraço, a minha saudação. Tudo isso vai passar. E em breve, nós vamos nos reencontrar. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo domingo. Uma semana cheia da graça e da bênção de Deus. Vem, vem, vem. Espírito Santo.